As contas da Prefeitura de Castanheiras foram reprovadas pelo Tribunal de Contas do Estado devido à perda de funções e cargos públicos, além de valores passados através do Fundeb não utilizados, colocando a gestão municipal do prefeito Cícero Godói sob investigação. A decisão foi encaminhada para apreciação da Câmara dos Vereadores do Município, onde a votação sobre o futuro do chefe do Executivo foi o ponto central da sessão. O prefeito de Castanheiras tentou, através de uma liminar, impedir a sessão que ratificaria ou não a decisão do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia. No entanto, a comarca daqui de Rolim de Moura rejeitou o pedido, permitindo que a sessão ocorresse livremente. Dos nove vereadores do município de Castanheiras, três não compareceram à reunião, o que não impediu que a sessão ocorresse com o quórum necessário. Durante a sessão, logo após o início dos trabalhos, o prefeito novamente recorreu ao Judiciário, dessa vez apresentando uma nova liminar, alegando irregularidades na composição da bancada de vereadores. Mais uma vez, a comarca de Rolim de Moura rejeitou o pedido, mantendo a validade da votação. Com a reprovação das contas pelo TCE e a retificação do parecer por parte da Câmara, os vereadores podem decidir em afastar Cícero Godói por improbidade administrativa. O processo em questão tem gerado grande repercussão no município e, se decidido o afastamento, trará sérias implicações para a administração municipal.